O próximo pay-per-view do UFC em pouco mais de 15 dias tem como principal atração a disputa pelo cinturão da divisão até 66kg do UFC, que é dominada há mais de 1.500 dias por Alexander Volkanovski. O ex-número 1, peso por peso, do maior evento de MMA do mundo é, de longe, o campeão mais longevo do UFC hoje e, para mim, vai se tornar o maior peso-pena da história caso vença no UFC 298. Ainda assim, o desafiante, Lê Topuria, com apenas duas vitórias sobre o top 10 e zero vitórias sobre o top 5, diz para quem quiser ouvir que vai passear no parque no dia 17 de fevereiro. Abre aspas. Ele não tem qualquer chance, zero oportunidade contra mim. Não tenho qualquer dúvida que eu bato ele com facilidade. Vai ser uma das lutas mais fáceis da minha carreira, disse Topuria à ESPN Espanhola. Quer mais uma injeção de confiança e autoestima? O Topuria já botou na bio do Instagram, ali no perfil, que é campeão do UFC e está 15 e zero no MMA, dando como certa a vitória sobre o Volkanovski. E sabe o que é mais curioso? Está colando, porque lá na stake.com praticamente não há favorito. O Volkanovski, com todo o seu currículo e credenciais, está pagando R$1,82 para cada um apostado em caso de vitória. E o garoto que acabou de chegar, R$1,98. Eles estão quase empatados. Então, até quem está casando dinheiro, ou está comprando o que o Topuria está vendendo, ou vê o mundo da mesma forma que ele. E, sinceramente, nesse caso aqui, não é papo de maluco. Dá para crer em troca de guarda só se apegando aos fundamentos. Vamos lá. Olhando primeiro pelo lado do campeão, Volkanovski recebeu uma bela de uma concussão cerebral com um chute alto há menos de quatro meses. E se já parece pouco tempo de recuperação, considere que entre as lutas com o Mahashev e o Topuria ainda teve um campe completo, onde o cérebro do Volk certamente chacoalhou bastante. E a explicação para isso, para mais um retorno rápido a toque de caixa, não é exatamente confortável. Vocês lembram que Volkanovski alegou ter problemas de saúde mental, que fica muito depressivo quando não tem luta marcada. E não tem jeito, uma canelada daquela no coco sempre vai tirar alguma coisa do lutador. É só lembrar como o Kamaru Ismael na segunda luta contra o Leon Edwards foi bem menos dominante do que na primeira. O cara ainda vai completar 36 anos, e como já disse aqui, nunca em toda a história do UFC, alguém com mais de 35 anos venceu uma disputa por título, pesando entre 57 e 70 quilos. O feito do Volk ainda seria absolutamente inédito. Por último, o adversário em questão nunca nem levou um knockdown. É quase 8 anos mais jovem, e o ponto forte são as mãos. Além de tudo isso, Topuria tá com o ego infladinho por motivos compreensíveis. 1. Ele nunca perdeu. 14 homens o tentaram e 14 homens falharam, sendo que 12 foram nocauteados ou finalizados. 2. Os dois tops que enfrentou, Bryce Mitchell e Josh Emmett, não deram luta. Topuria venceu os 7 rounds que fez contra a dupla. No Emmett meteu até um 10x7. 3. Ele é o melhor lutador de MMA já saído da Espanha, então é o cara naquele país. Você pega aí, com apenas 3 anos de UFC, ele tem 2,2 milhões de seguidores só no Instagram. É mais que muitos campeões. Pra última luta dele, voaram pra Jacksonville, Flórida, apenas Sérgio Ramos, lendário, zagueiro do Real Madrid da seleção espanhola, e Fernand Torres, atacante do Barcelona. 4. Topuria ainda treina durante a maior parte do tempo numa academia pequena, a Clement Club. Então ele é ali o cachorro grande diariamente no tatame. Sim, ele faz alguns complementos na Kill Cliff, mas só pisa lá em reta final de campo. Ou seja, quando tá na melhor forma possível. É bem verdade que Volkanovski, mesmo numa eventual descendente, é de muito longe o adversário mais difícil que Topuria terá enfrentado. Mas o ego é traiçoeiro. Faz você ver o copo meio vazio pro adversário e o seu copo meio cheio. E claro, não adianta adotar um discurso humilde em público por medo de patrulha pra ser politicamente correto e por dentro pensar assim, dá no mesmo. É até um mecanismo de defesa, a fé, querer acreditar e a partir dessa visão ser mais positivo, assim, colhendo benefícios. Sei que nesse instante muita gente vai trazer os provérbios bíblicos, né? Como a subverba precede a queda, ou lembrar dos estoicos, que elegeram o ego como nosso maior inimigo. O lance é que competição é sinônimo de ego. Não é possível ser franciscano e campeão mundial ao mesmo tempo. A natureza do negócio é superar os outros. Não é possível fazer isso sem individualismo extremo. Foco no eu. Até em esporte coletivo. Olha só o cuidado, a dedicação que o Cristiano Ronaldo tem com o seu corpo, a sua performance. Aquela velha frase, deixa o ego fora da academia, só funciona pra quem trata como hobby. Tá ali pra dar uma suadinha e não se importa com o resultado. Quem vai pra ganhar, ser o melhor, não pode se dar ao luxo de ter esse grau de desprendimento. Claro, o ego pode levar competidores à ruína, tanto em competição quanto fora dela. Em competição, por exemplo, é terrível quando se perde o contato com a realidade. A vaidade, a autoimagem tá aqui e a capacidade de entrega física tá aqui. Tem também aqueles que subestimam quem tá do outro lado ou simplesmente não entendem que o seu tempo já passou. Uma imagem que mostra bem a distorção entre expectativa e realidade é aquela comparando o Borrachinha antes do início do primeiro round com o próprio Borrachinha antes do início do segundo. Contra o Adesanya. Borrachinha, assim como o Topura, tava invicto, jovem, poderoso, trocou porrada franca com o Yoel Romero e prevaleceu. Tinha certeza que o magrelo nigeriano ia sucumbir à sua pressão. A questão é, considerando toda a conjuntura, Topura é o próximo Borrachinha ou é o próximo Kamaru Usman? Que disse que faria parecer fácil e realmente não tomou conhecimento do campeão Tyron Woodley. A visão de mundo dele é acurada ou tá distorcida? Pro público, ao mesmo tempo que toda essa confiança chama atenção, é o resultado que vai definir o valor do desafiante. Se nocautear, vira profeta por um instante. Se perder, será cancelado gostoso, tirado pra maluco e mentiroso. Esse UFC 298 vai ser de fato interessante. E a real é que a postura ousada do Topura é que tá proporcionando isso. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acham que o Volkanovski, o campeão, apesar dos pesares, vai manter o respeito, mostrar por que é o melhor de todos os pesos penas e dar um safanão no garoto? Ou não tem jeito, né? Vamos ter uma troca de guarda, um conflito de gerações e que a mão dura vai pegar e o Coroa não vai mais suportar? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like aí, por favor, pra gente continuar circulando pelo YouTube e não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Conor McGregor botar a cabeça na boca do lobo. Como essa é a única saída pra ele, pro UFC, pra Dana White e pros seus adversários, como ele tem que voltar a ser o velho Conor McGregor tomador de risco já para abril. Clica no link aqui do lado e confere o porquê. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.